E hoje o vídeo vai ser assim, tipo, quanto mais a Gwen me mata, mais personagens eu fico, mais ou menos né, mais Gwen's, mais Gwen's, quanto mais ela me mata, então com certeza eu não vou deixar porque agora é zero. e aí agora é um você pode são já eu 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 Tá tudo preto Meu Deus 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 Oh, bruxo Bugado Bugado Acho que ela tava bugado E eu igual burro aqui pensou que ela tava bugado Buas Gwen agora Até trabalho no celular Beleza Tchau 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 Pronto. 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 A gente teve que fazer isso, louco. Não, 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 não. Não, 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 não.